Fala pessoal, Caninho Royale aqui em Imperatriz, no Maranhão Entregando Samoyeda para o nosso cliente Fidelis Opa pessoal, queria agradecer a atenção do Caninho Royale Tá de parabéns, nota 10 Esse aqui é o Olin e essa aqui é a Zara Babys Royale sendo entregue para mais uma família Our best for you